Quer dizer que eu sou uma qualquer pra você Não amor, senta aí rapidinho Não me toque, não me chame de amor Ela que deu em cima de mim Eu vi tudo Foi ela que deu em cima de mim Não, 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 eu vi tudo Foi ela que deu em cima de mim Eu vi tudo, não precisa me explicar nada Faz o seguinte, pegue suas coisas e saia da minha casa Não amor Não, não me chame de amor, só faça isso Foi ela que deu em cima de mim Oi, meu bem Olha, eu estou indo trabalhar, tá? Mas me responde uma coisa E o doutor, falou o que sobre você? Passou algum exame, algum remédio? Realmente, o que você tem? Eu mostro muito doente, muito doente mesmo O doutor disse que eu tenho que repousar Ele disse, Eric, você tem que descansar bastante, bastante mesmo É o que eu estou fazendo, né? Depois que eu não estou trabalhando Mas não pense em trabalho agora Pensando em sua saúde e melhorar para depois você voltar a trabalhar Mas é chato, né? Ver você trabalhar todos os dias e eu não poder Não se preocupe comigo Se preocupe agora com sua saúde E o que precisar de mim, eu estarei aqui Muito obrigado, amor Por tudo mesmo, por tudo Você é uma pessoa muito especial na minha vida Olha, eu estou indo lá no trabalho Porque eu já estou atrasada um pouco Qualquer coisa, se precisar, você me liga Olha, eu vou precisar do seu cartão de crédito hoje Você sabe onde ele está já, né? Vou comprar 500 reais Tá certo Olha, nossa funcionária chega daqui a pouco E o que você precisar, você pede para ela Qualquer coisa da rua, se você quiser também Você me liga Obrigado, viu? Tá Tchau Olá, boa tarde, patrão Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Senta um pouco Precisa Estava pensando em você, acredita? Sim Ah, você se serviu com você Desde o primeiro dia que você trabalha aqui nessa casa Eu não paro de pensar em você Oi? Sério Olha, eu sei se serviu com você Você é muito linda Você já pensou em ser modelo? Já pensei assim, mas... Quando eu te criasse... Eu posso realizar seu sonho, viu? Mas você sonha ainda em ser modelo Diz uma coisa A minha esposa, ela te paga quanto, hein? 250 Isso é por semana, né? Sim Que tal você ganhar 500 reais? Só hoje? Mas... Pra quê? Olha, no Brasil Existe um sistema assim Eu te ajudo, você me ajuda Entendeu? Eu sei que você é uma pessoa humilde A pessoa que precisa bastante de dinheiro Preciso, sim E eu quero te ajudar, né? Mas pra isso você tem que me ajudar Ajudar em quê? Digamos que é apenas um trabalho simples Que você gosta de fazer E aí, você topa? Vamos passear junto hoje O lugar você é que escolhe E após Vai passear Eu te dou 500 reais Ei, foca em mim Ei E aí, você topa? Eu já garanto Você nunca mais vai esquecer esse dia Uhum Eu acho que eu tô... A pessoa mais feliz Desse mundo Acredite em mim Peraí, peraí Outra coisa Eu não posso até realizar seu sonho De ser modelo Isso mesmo Comigo você tem um futuro Eu tô satisfeita Oh, então que bom Topa mesmo? Eu topar? Uhum Tô dizendo que eu tô satisfeita com os 250 Que a sua mulher me dá Fala sério, fala sério Você acha que eu ia abrir mão do meu emprego E da minha dignidade por causa disso? Não Aliás, eu ia tá perdendo A amizade da sua esposa Sei não, viu? Minha amiga, você vai ganhar 500 reais hoje Não importa Isso vale por duas semanas Poderia ser 2000 Poderia ser qualquer dia Eu não queria Não quero Você não quer nada mesmo? Não quero Vem cá Você não tava doente, né? Doente que nada Eu tava tapeando Epa, minha esposa ganha super bem Eu tenho que explorar um pouquinho ela, né? Afinal de contas, eu trabalhei tanto já nessa vida Agora não Agora eu inventei Que eu tô doente Só pra descansar E ficar mais perto de você Ah, tá Então era por isso Que quando eu tava lavando a louça Você ficava perto me olhando, né? Isso, eu te acho muito bonito Deixa sim pra mim, vai Não A minha esposa não vai saber de nada Você acha que ela não vai saber de nada? Tenho certeza Tenho certeza? Absoluto E afinal de contas, a minha esposa é Só uma qualquer, né? Tô com ela também Na verdade, já pra ter deixado ela Só que eu não posso deixá-la agora Porque ela tá trabalhando eu não, né? Se eu deixar ela, eu vou ficar sem dinheiro, né? Então você tá por ela por passar tempo Acredito que sim E aí? Ainda bem Ainda bem que nada fica escondido Você é muito durona Outra coisa, viu? Não penso em contar nada pra ela Não preciso Relaxa Muito bem Então, é sim ou não? Posso até pegar a parra da minha esposa Vai insistir mesmo nisso? Me apoiar que sim Me apoiar que sim Diga que sim Não tem certeza que você vai insistir nisso? Diga que sim Não Olha pra trás Eu escutei tudo Quer dizer que eu sou uma qualquer pra você Não, amor Senta aí rapidinho Não me toque Não me chame de amor Ela que deu em cima de mim Eu vi tudo Foi ela que deu em cima de mim Não, não, não Eu vi tudo Foi ela que deu em cima de mim Faz o seguinte Pegue suas coisas E saia da minha casa Não, amor Não, não me chame de amor Só faça isso Foi ela que deu em cima de mim Eu vi tudo Não precisa você colocar a parra da panela não O pato da história aqui é você E outra Meu carro você não pega E você só pega sua roupa Que é o que você tem aqui Não faz isso, amor Peço perdão Já fiz Eu amo você Ah, ama nada Pra você eu sou uma qualquer Não Você tava me tapeando Esse tempo todinho Um mês Você fingindo pra mim Pra dar em cima dela Sim, mas a culpa foi dela A culpa é sua Você que devia Procurar o seu lugar De homem casado E outra Pode se preparar Que eu vou mandar os papéis de divórcio Pra você, tá? Não faz isso, amor Eu já fiz E olha Quando eu voltar da cozinha Eu não quero mais ver você aqui Me acompanhe, por favor Eu te falei, né? Eu te falei, né?